Olá, seja bem-vindo a mais uma edição extra, programa semanal aqui da TVA ou a TV dos catarinenses que aborda os principais temas e assuntos do parlamento catarinense, sempre com a presença de grandes amigos e convidados de todo o estado que nos ajudam a esclarecer o ponto a ponto das informações que são pauta no parlamento de Santa Catarina. Essa semana teve sessões na LESC e muitos temas e muitos assuntos foram debatidos, aprovados e discutidos. E o nosso programa nesta semana tem a presença de dois grandes amigos aqui do programa. Marcelo Espinosa, jornalista da TVA, da LESC. Tudo bem com o amigo? Bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez, uma satisfação encontrar aqui no edição extra, Marcelo. Igualmente, Fabiano, uma saudação especial a você, ao professor Hildo, a todo mundo que nos acompanha aqui pela TVA. Professor Hildo da Silva, lá de Tubarão, da Unisul TV. Que alegria encontrar aqui novamente o professor Hildo, que satisfação. Seja bem-vindo aqui ao nosso edição extra. Obrigado pelo convite. A gente faz um esforço sempre para atender a solicitação da TVA para participar desse programa. Considero uma oportunidade muito bacana de conversar com os telespectadores da TVA para avaliar o trabalho do Legislativo. Um abraço a Marcelo Espinosa e um grande abraço também para ti, Fabiano. Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre os temas com dois excelentes profissionais da comunicação. Poxa, obrigado pela tua gentileza, professor Hildo. Vindo do senhor é um grande elogio para a gente. Bom, colegas, vamos lembrar inicialmente que o nosso programa edição extra está também no YouTube, lá no canal da Alesc. Então, se você quer participar e prestigiar o parlamento de Santa Catarina, não deixe de acompanhar as redes sociais da Alesc e também, claro, os programas que lá estão no canal do YouTube. E como primeiro tema que nós podemos aqui abordar, vamos falar de violência de gênero. Foi aprovada uma campanha e lançada com a presença de poderes, além do parlamento, como Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público de Santa Catarina, Tribunal de Contas, uma campanha voltada a conscientizar que violência política de gênero é crime. E alguns dados foram apontados mostrando que a participação das mulheres na política, seja pela questão das cotas, mas seja pelo interesse delas, tem aumentado, mas ainda o número de mulheres que efetivamente alcançam cargos eletivos é muito baixo em Santa Catarina. Marcelo, tu acompanhou esse lançamento, nos conte, nos dê a tua percepção deste encontro com os poderes lá na Alesc. Fabiano, essa é uma iniciativa da Assembleia, do Tribunal Regional Eleitoral, do Ministério Público Estadual e também do nosso Tribunal de Contas do Estado. Esses órgãos se reuniram para lançar essa campanha para mostrar algo que já é lei desde 2021, que é a questão da violência de gênero na política. A gente sabe que, infelizmente, ainda existe muito machismo, muito preconceito com relação à presença da mulher na política, disputando eleições, por exemplo. E esses casos de violência, eles acabam mais dificultando a entrada de novas lideranças femininas no cenário político, porque elas se sentem desmotivadas em função de uma violência gratuita, absurda, que não deveria ocorrer em nenhum sentido. O intuito dessa campanha, que vai ser veiculada nos veículos de comunicação, nas mídias de massa, é alertar as pessoas que você tentar subestimar a capacidade de uma mulher participar da política, utilizando para isso mentiras, vídeos manipulados, ataques apenas pela questão de gênero dela, que isso é crime e que isso pode dar punição séria para quem eventualmente cometer esse crime. É mais uma iniciativa no sentido de tentar estimular a participação feminina na política. A gente sabe que o Brasil ainda, o mundo como um todo, mas vamos falar aqui da nossa realidade, o Brasil ainda tem uma participação aquém daquilo que deveria ser. A gente parte do princípio de que nós temos mais mulheres do que homens na população, é claro, um pouco mais, uma proporção aí de cinquenta e um por cento de mulheres para quarenta e nove por cento de homens. Isso também se reflete no eleitorado. Deveria haver uma participação maior das mulheres na política? Nada mais justo de que iniciativas como essa, para que a gente possa permitir que as mulheres se sintam encorajadas e principalmente protegidas a participar de um processo eleitoral, sem que isso lhes traga muito transtorno, como infelizmente a gente às vezes observa. Professor Hildo, a lei 14.192 estabelece normas para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher, definindo que qualquer ação, conduta ou omissão que vise impedir ou restringir os direitos políticos da mulheres é considerada violência política. E infelizmente o nosso machismo ainda é bastante forte e ele se reflete também nessa disputa, entre aspas, de poder, que é o momento eleitoral e muitas mulheres vão concorrer a prefeitas, vereadoras, nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Verdade, Fabiano. Muito boa a fala do Marcelo. Eu trago um outro ponto aqui que a gente não pode deixar de considerar, que é a questão cultural. Não basta a legislação. E esta campanha, veja, no próximo dia 15 acaba o registro das candidaturas, as convenções já passaram. Então esta campanha está atrasada. Ela deveria ter acontecido desde a mudança partidária lá até agora, para que houvesse uma movimentação. Toda campanha é saudável, mas para esta eleição está atrasada. Nós vamos discutir a participação da mulher, quando a mulher não pode mais entrar na disputa, porque dia 15 de agosto serão registradas as candidaturas. Quem já se apresentou para o jogo e muito poucas se apresentaram, está tudo certo, mas não haverá novas iniciativas, novas oportunidades para mulheres que possam pretender e apoiar a campanha, inclusive, botando o nome à disposição. É importante lembrar aqui que no último dia 7 de agosto, houve o aniversário de 18 anos da Maria da Penha. A lei Maria da Penha, 18 anos combatendo a violência contra a mulher. A violência pode ser política, pode ser física, pode ser moral, pode ser psicológica, é a violência contra a mulher. E esta violência política se associa àquele combate cultural. Nós somos uma sociedade que agride os idosos, que agride as crianças, que agride a mulher, que agride a própria sociedade. É muito difícil transformar essa conduta. A nossa legislação, a lei Maria da Penha, é considerada a terceira melhor legislação no mundo. É a terceira melhor lei de proteção à mulher em todo o mundo. Então, veja que se nós temos há 18 anos uma lei que busca coibir a violência contra a mulher, é porque na política não é diferente. 51, quase 52% da população de mulheres. Isso é uma... assim, em Tubarão, hoje nós temos uma candidata, não quero fazer campanha para ninguém, nem vou dizer o nome, mas em Tubarão nós temos uma candidata que é uma mulher pretendendo a prefeitura da cidade. Se vocês me perguntarem, se o nosso amigo telespectador, internauta, for à internet buscar, há quanto tempo isso não acontecia? Eu digo 41 anos. Há 40 anos não havia uma mulher candidata a prefeito de Tubarão. Tubarão hoje tem, por força das mudanças, que mudou-se o prefeito aqui, o prefeito ouviu sair dentro da Câmara, então uma segunda mulher ocupou uma vaga na Câmara. Foi eleita apenas uma mulher à Câmara de Vereadores de Tubarão. Então esse é um reflexo aqui nas cidades do entorno de Tubarão, na região da Amorel, pouquíssimas mulheres candidatas e muito poucas mulheres na história dos municípios com mandatos seletivos na prefeitura e também nas câmaras, onde o número de candidatos é sempre maior. Um município pequeno aqui teria nove vereadores, então para nove vereadores pode ter um número, prefeito é só um, prefeito ou prefeito é só um, né? Então é importante, acho que a campanha é fundamental, mas alerta que para este evento, eleições 2024, ela está atrasada, não haverá tempo de reação daquelas mulheres que possam botar o nome na disputa e participar efetivamente dessa eleição, mas não quer dizer que não se deva fazer, porque daqui dois anos teremos outra eleição e aí a campanha não pode parar, é preciso que haja uma campanha atrás da outra, uma conscientização atrás da outra. O nosso problema, Fabiano e Marcelo, é cultural e para combater essa cultura machista, como dissesse Fabiano, é preciso haver movimentação, manifestações e trabalho continuado para que haja uma alteração nesse nosso comportamento. A gente fala, nossa, que é de toda sociedade, por mais que eu seja mais ou menos machista, Fabiano mais ou menos machista, todos nós fomos criados nesse mesmo caldeirão cultural e aí a dificuldade está posta, importante, eu não estou menosprezando a importância da ação, eu estou alertando que para este ano ela vai ter pouco impacto, mas é preciso que haja uma continuidade, o alerta para que haja continuidade para a próxima eleição, onde serão eleitos governador, vice-governador, deputado estadual, federal, senador e lá em Brasília o deputado distrital, é importante que haja essa conscientização e que seja apenas o começo de uma caminhada, não pode parar, não podemos dar refresco para essa questão que é fundamental, as mulheres são muito capazes, são muito competentes, empresárias, profissionais, mas por que elas não entram na política? Essa questão é importantíssima e da maior relevância. Sem dúvida, professor Hildo, muito bem lembrar dessa situação que o senhor coloca. Tem uma pesquisa que inclusive foi levantada durante a apresentação do programa de combate à violência política de gênero que diz o seguinte, 12% dos municípios brasileiros são chefiados por mulheres. Também, neste levantamento com prefeitas para o mandato de 2021 até este ano, 26% consideraram que o assédio e a violência, assim como a falta de apoio e recursos para a campanha, foram fatores que impedem a participação das mulheres. Já que o professor Hildo comenta, Santa Catarina tem agora a sua primeira mulher que participa do Poder Executivo como vice-governadora, a dona Marilisa. Marcelo, estamos avançando, mas ainda em ritmo muito lento e eu quero trazer mais um detalhe que mostrou uma pesquisa nacional da participação, ou com a participação de eleitores de todo o Brasil, que ainda assim o eleitor brasileiro não faz distinção entre homens e mulheres para a política. Entretanto, a participação e a chegada a cadeiras de comando ou no poder é bastante pequena. O que que tu acha sobre tudo isso? É porque muitas vezes, Fabiano, a dificuldade já está dentro das próprias estruturas que deveriam incentivar a participação dessa mulher na política. Muitas vezes, os partidos políticos, os diretórios, já vem como a participação da mulher como algo em segundo plano. Não há um incentivo, não há muitas vezes uma, digamos assim, um estímulo no sentido, inclusive, de acolher essa mulher, de entender de que forma que ela pode colaborar com esse processo. Isso é muito daquela questão cultural que o professor Hildo disse e que você também tocou, porque a gente já está, pelo menos, uma parcela significativa da nossa sociedade, é habituada ainda a entender que a mulher não tem papel na política, que a questão dela é ficar em algumas profissões específicas e cuidar do lar. Tem muita gente que ainda pensa assim e essa cultura acaba se refletindo dentro das estruturas dos partidos que são aqueles que deveriam estimular a participação da mulher na política. Evidente que a gente tem partidos com segmentos femininos específicos, mas só isso, aparentemente, não causa efeito, não parece fazer muita diferença. É mais uma iniciativa que ajuda, sim, mas não causa, sim, uma mudança significativa nesse quadro. Eu acredito, particularmente, e pegando um gancho na observação muito pertinente do professor Hildo com relação ao timing dessa campanha, que a campanha agora vai ter uma função não tanto de estímulo à participação da mulher, porque, de fato, nós já passamos do prazo da apresentação, da homologação das candidaturas via convenções partidárias, mas para proteger essas mulheres que decidiram encarar esse desafio. A gente precisa ver, por exemplo, que nesta semana a deputada Paulinha já trouxe o caso de uma candidata em Jaraguá do Sul que já sofreu algum tipo de violência de gênero, inclusive com publicações questionando a religiosidade dessa candidata e outros aspectos. Ou seja, essa campanha vai ter, no primeiro momento, essa atribuição mais de proteger essas mulheres que já se dispuseram a ser candidatas. Nada impede que ela seja mantida, no futuro até, de forma permanente, para, aí sim, causar um papel mais de estímulo da participação das mulheres na política. Professor Hildo, para fechar esse bloco, vou trazer uma polêmica para o senhor. A lei de cotas está aí. Num passado recente, discutíamos muito a situação das candidaturas laranjas de mulheres para cumprir a cota. E eu gostaria que o senhor discorresse um pouco sobre isso, sobre as cotas para as mulheres, mas ao mesmo tempo também colocando isso que o Marcelo apontou. A maioria, se não todos os partidos, tem núcleos femininos. Mas ainda a gente vê que a mulher precisa ser mais, entre aspas, empurrada para a campanha do que o homem justamente por essas questões do receio de sofrer um tipo de violência, um tipo de opressão, seja psicológica ou verbal, ou de que algo sobre si e da sua particularidade seja explorado de maneira preconceituosa. Está coberto de razão, Fabiano. O Marcelo acabou de tocar que a mulher é apêndice na política. Assim como são esses grupos, os núcleos femininos nos partidos, são das esposas dos candidatos. Não são de mulheres que querem se engajar, são das mulheres. É a mulher do deputado, é a mulher do senador, é a mulher do governador, é a mulher do delegado, é a mulher do parlamentar, do candidato, do vereador que está naquele grupo. Eu só queria, eu não sei se fazer uma correção, te ajudar, o governador Moisés também teve a Daniela Heimer como mulher vice-governador. Obrigado, professor Hildo, tem razão. Dois mandatos seguidos... Primeiro apoio é a dona Daniela, tem razão. E hoje é a deputada federal, né? Por dois mandatos seguidos, Santa Catarina tem uma mulher vice-governadora. Isso quer dizer que daqui a pouco nós podemos ter uma governadora. A Islamin já tentou. Então é possível que haja uma mudança, uma transformação nessa condição. Marcelo, Fabiano, desde o Império do Brasil existe um homem votando em homens, né? Nós temos a história da primeira possibilidade de uma mulher assumir o governo, que seria a Princesa Isabel, que poderia suceder o Dom Pedro II. Com a velhice, com a idade chegando para o Dom Pedro II, os republicanos aproveitaram e tomaram o poder e transformaram o Brasil numa república, quando o Brasil poderia lá em 1891 ter a primeira mulher mandatária e ela morreu em 1921, a gente sabe, a Princesa Isabel, ela poderia ter governado por 30 anos. Seria uma transformação. Dez anos depois da morte da Princesa Isabel, 15 anos, houve a entrada da mulher na política, com direito ao voto feminino ali nos anos 30, nos anos 40. Veja, se a mulher até os 80 anos atrás não podia votar, como é que ela poderia ser votada? E aí temos o exemplo da Antonieta de Barros, a mulher negra que assume uma cadeira na Assembleia. E aí vem muito lentamente, mas lentamente mesmo, crescendo a participação da mulher na política. E hoje, como o Marcelo muito bem colocou, existe uma lei para que haja cotas para mulheres. A mulher só entra na política porque o partido é obrigado a abrir vagas para elas. E aí surge a falcatrua do laranja. Existem homens laranjas também, mas existem mulheres laranjas. Por que o número de mulheres laranjas é maior? E na última eleição para presidente, deputadas estaduais, federais, houve vários partidos flagrados com esta operação, Marcelo e Fabiano. Porque a mulher não quer entrar nesse jogo. A mulher é excluída desse jogo. Não quer, não. Ela é excluída desse jogo. E para entrar, ela ganha um dinheiro. E aí muitas surgem como oportunidade. E os partidos acham que esta é a verdadeira orientação legal. E não é. Não é. Nós sabemos de casos onde os partidos dão mais recursos para uma ou outra mulher, e uma se elege. Não sei se está bem ou não está bem, mas existem problemas na política brasileira, que a legislação ataca, mas ela ataca, não faz de conta. A fiscalização de um país como o nosso, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um tribunal eleitoral. Em todos os países, na maioria dos países, o tribunal é o mesmo tribunal comum que no dia da eleição vira um tribunal eleitoral que cuida das questões eleitorais. E nós temos um tribunal eleitoral que muitas vezes é ineficiente, muitas vezes não fiscaliza, porque ele não pode fiscalizar, ele não só fiscaliza aquilo que ele é provocado para fiscalizar. Se não houver uma denúncia, o tribunal não vai à rua, também por falta de gente. A crítica aqui é na estruturação e também na forma de atuação. Ela não é atuante por conta própria. Se não houver uma denúncia, não há investigação. Esse é o modelo da justiça brasileira. E na justiça eleitoral não é diferente. Agora ela é uma justiça fulminante. Se o juiz decidiu e mandou um fax para a redação ou mandou um fax para a coligação, já o fax agora é um e-mail, um WhatsApp, imediatamente está valendo a decisão. No momento que foi notificado está valendo a decisão. E nós, nos veículos de comunicação, temos que tirar do ar este ou aquela propaganda, este ou aquele partido, é no mesmo dia. Isso não é na justiça brasileira. Então, a justiça eleitoral ganhou essa velocidade para fiscalizar. O que falta é uma estrutura melhor para fiscalizar cada vez mais. Inclusive, essa questão dos recursos para as candidaturas. Vem dizer que o recurso da candidatura é avaliado pós-eleição, quando não adianta mais. Então, terminou a eleição, as mulheres não ganharam o recurso ou não ganharam o Santinho, ou ganharam o Santinho e não foram candidatas. Então, este é um problema que, de novo, a velha cultura brasileira precisa ser atacada, precisa ser fiscalizada, precisa ser discutida, trabalhada, para que haja melhoria nas condições das mulheres para se oferecerem e para serem candidatas. Veja que a nossa cultura é tão grave que uma mulher começa a despontar, já começa a surgir uma série de falatórios. Por que isso? Por que aquilo? ou por que aquilo ou outro? Discutindo a moral dessa cidadã, que está colocando o nome à disposição para mudar a cidade, para mudar, para oferecer uma melhor proposta para a comunidade. E nós sabemos que as mulheres em casa têm muita competência, as mulheres na profissão têm muita competência apesar de apanharem de reino em muitas empresas, para que não tenham ascensão. na política não é diferente, aí vem essas legislações que são necessárias. É lamentável que tenha que haver uma lei para cuidar da mulher na política, uma lei para cuidar da mulher na eleição, uma lei para que a mulher não apanhe, como é a Maria da Penha com 18 anos. É lamentável, nós somos um país que precisa melhorar muito na educação, numa cultura mais moderna, e que todos tenhamos os mesmos direitos. Hoje as mulheres, apesar da garantia legal, não têm em nenhuma das áreas da nossa comunidade. Esse é o nosso programa Edição Extra, que vai para um rápido intervalo e na sequência retorna com mais assuntos com a presença de Marcelo Espinosa e o professor Hildo, lá de Tubarão, Sul e Estado. Fique ligado. Voltamos com o Edição Extra aqui na TVA, ou a TV dos Catarinenses, hoje com Marcelo Espinosa, professor Hildo da Silva, dois grandes amigos, dois grandes colegas que aqui abrilhantam o nosso programa. Vamos falar um pouco de tributação, finanças, economia, nesse bloco do nosso programa, já que ontem teve sessão conjunta das comissões na LESC e também das finanças e tributação, onde foram aprovadas as propostas de incentivos fiscais. Inclusive, o projeto de lei 343-2024 traz benefício fiscal para as fabricantes da linha branca, torres de transmissão e postes galvanizados, também móveis, suco de frutas, estabelecimentos industrializadores de trigo, também operações em mandioca, derivados do arroz, enfim, vários segmentos que terão um auxílio agora do Estado ou uma atenção especial do Estado, isso também com o aval da Assembleia Legislativa. e tem um outro aspecto que vale aqui destacar é que empresas que forem atingidas por incêndios também não necessitarão recolher ou estornar crédito do ICMS relativo às mercadorias que, infelizmente, foram perdidas nestes sinistros. Professor Hildo, começo contigo. importante o Estado olhar para esses segmentos, cada um de alguma forma diferente, já que Santa Catarina é um Estado que tem uma economia muito diversificada, é um Estado que tem os seus serviços desenvolvidos, a indústria desenvolvida, a agricultura desenvolvida, e precisamos olhar para tudo isso. Qual que é a tua visão sobre o assunto? Fabiano e Marcelo, importante esse tema. Quando ocorre uma iniciativa como esta da Assembleia Legislativa, a pedido do governo do Estado, porque a Assembleia não pode atuar se o governo não orientar, porque a tributação é uma questão do Estado e não do Executivo e não do Legislativo, quando acontece uma medida como essa é porque o Estado está percebendo que é preciso apoiar os setores principais da nossa economia, porque a fome arrecadatória do Estado, aqui não é Estado de Santa Catarina nem município, é município, Estado e União, é muito grande. Não se para de ouvir e noticiar informações de que a República tem aumentado a tributação. A União, porque está gastando mais, precisa cobrar mais de todos os setores e alguns setores passam a ser inviabilizados por conta da cobrança excessiva de impostos. Veja que o carro brasileiro e Santa Catarina tem uma indústria automobilística, tem uma fábrica de carros lá no norte do Estado, o carro brasileiro é dos mais baratos do mundo no modelo de produção, mas chega ao consumidor de forma absurdamente alta, porque é 40, 50, 60% de taxa de impostos estaduais, federais e municipais. Então, são produtos com preço absurdamente elevado por conta da tributação. A fome arrecadatória do Estado para gastar mais é muito grande. E aí vem o Estado de Santa Catarina, em outros governos houve iniciativas semelhantes de beneficiar alguns setores da economia com uma tributação menor. Então, o Estado reduz aquilo que pode na cobrança de tributos do Estado. Com isso, os municípios também podem tomar essa iniciativa, já que a União tem sido mais agressiva na cobrança dos impostos e, com isso, prejudicado alguns setores da indústria. O CONFAS, que é o Conselho de Política Fazendária, que reúne o Secretário de Fazenda dos Estados, tem trabalhado para que não aconteça esse tipo de incentivo na instalação de empresas, para que não haja uma guerra fiscal entre os Estados para atrair esta ou aquela indústria. Mas o Estado está fazendo isso para aquelas indústrias já instaladas, para evitar que haja uma quebradeira. E pode ocorrer, a indústria do leite, por exemplo, tem sofrido absurdamente, especialmente aqui no sul do Estado, onde a região é uma boa produtora, a produção de suínos, a produção de aves, não tem sido, como tu falou, a nossa indústria é muito rica e diversificada, mas se o Estado não cuidar dessa diversificação e tratar diferente daqueles que são diferentes, pode haver dificuldades severas com importação, com produção em outros Estados que prejudiquem. A nossa indústria alimentícia, por exemplo, depende do milho que vem do Mato Grosso. Então, chega aqui, só o frete já liquida com a competitividade da nossa indústria. É muito difícil e precisa desse cuidado do Estado e o apoio que a Assembleia dá ao promover essa aprovação de reduções de impostos que é o incentivo fiscal. Marcelo, o professor Hildo toca na questão do agronegócio e dentro do projeto de lei o 343 também está prevista a equiparação do ICMS de Santa Catarina ao do Paraná e do Rio Grande do Sul. Era uma reivindicação muito antiga da cadeia produtiva do leite que agora foi atendida pelo Estado e também chancelada pela Assembleia Legislativa. É, isso, Fabiano, a gente ouviu em muitas audiências públicas que a Assembleia promove. Neste ano foram promovidas algumas, no ano passado também, mas isso já vem de, pode dizer que já é de quase uma década essa reivindicação do setor produtivo leiteiro em Santa Catarina de equiparar as alíquotas que são praticadas junto aos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e Paraná, perdão. Até porque a gente tem que levar em consideração que a distância geográfica entre os estados ali na oeste, por exemplo, é muito pequena. Então, de repente, a cooperativa, aquela empresa que vai industrializar esse leite, se ela tiver um produto mais barato ali no Paraná, a gente compensa para ela comprar. A partir do momento em que, estando o produto mais barato em Santa Catarina, evidentemente que essa empresa tende a comprar o produto, o leite produzido pelo produtor catarinense. Então, essa medida prevista nesse projeto de lei era algo que já estava esperado há muito, já era esperado há muito tempo pelo setor que passa por dificuldades desde o ano passado em função da queda do preço que é pago ao produtor de leite, também em função da concorrência com o leite que vem importado dos países do Mercosul, principalmente a Argentina e Uruguai. Esse projeto, Fabiano, ele chegou na Assembleia quase dias antes de iniciar o recesso de julho e a Assembleia, por ser um projeto um pouco mais complexo, não conseguiu aprová-lo antes do início do recesso. Como nós retomamos as sessões nessa semana em função do calendário especial criado por causa das eleições, houve uma força tarefa dentro da Assembleia formada por cinco comissões permanentes que se reuniram de forma conjunta para analisar e dar celeridade à aprovação desse projeto, que é importante, como disse o professor Hildo, a questão dos incentivos fiscais é um diferencial do nosso Estado. Santa Catarina, até pela questão da guerra fiscal, como tocou bem o professor Hildo, precisa dessa arma, vamos dizer assim, que é o incentivo fiscal para ter condições de lutar em condições de igualdade nessa guerra com os outros Estados. Até porque a gente tem outros problemas, principalmente a questão da infraestrutura, é algo que preocupa muito o setor produtivo. Então, oferecendo esse tipo de benefício, a gente consegue não só manter quem já produz no Estado, mas até incentivar a vinda de outros investidores ou então que esses que já estão aqui realizem e ampliem seus investimentos no território catarinense. Sem dúvida, nessa questão do leite, a situação é bastante grave, como bem lembraram os colegas, porque há indícios ou houve indícios de triangulação, também houve essa invasão de leite importado que acabou trazendo uma grave e séria crise para o setor leiteiro e agora há essa nova proposta que entrará em vigor imediatamente, assim como sancionada pelo governador Jorginho Melo para equiparar essa condição. Agora, um outro assunto que é fundamental é a aviação regional. Santa Catarina tem olhado para a questão de portos, aeroportos e também de ferrovias de uma maneira importante e especial. O próprio parlamento catarinense tem visto isso. E o estímulo à aviação regional também entra na pauta. Conversava ontem com o deputado Marcos Vieira, professor Hildo, que o aeroporto de Dionísio Serqueira, lá no extremo oeste do estado, já está apto a receber voos. e era um aeroporto que estava construído e não estava homologado. Vários municípios estão nessa mesma condição e que agora a Lei 319-2024 traz um estímulo fiscal em redução de ICMS para o querosene de aviação para aumentar os voos em Santa Catarina. E nós, no oeste e no sul do estado, nós temos justamente a mesma demanda. nesse sentido, não é, professor Hildo? É verdade. A aviação civil é um problema mundial. Não há como sobreviver uma empresa, especialmente no Brasil, e a gente olha para trás e vê Transbrasil, Varig, Faspe, uma série de grandes companhias que foram à falência por conta dos custos operacionais. se o estado não der um suporte, essas companhias não sobrevivem. Não sobrevivem. É preciso que haja uma política pública de aviação civil. O estado é pródigo. O estado de Santa Catarina é diferente de outros estados. Pega Paraná, Curitiba é a grande cidade, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, Porto Alegre é a grande cidade, e depois vai ter quatro ou cinco grandes cidades, mas que não rivalizam com a capital. Santa Catarina com Chapecó, com Criciúma, não vou nem falar em Tubarão, com Lages, com Blumenau, Joinville, Jaraguá, são cidades que rivalizam com a capital. Florianópolis não é o grande destino a não ser para o turismo e para a questão política. As grandes regiões catarinenses têm independência em relação à capital. E cada uma delas tem um bom aeroporto. Aqui no sul do estado nós temos o aeroporto de Jaguaruna, Humberto Portoluz, talvez seja o mais jovem dos aeroportos catarinenses, que não tem as melhores condições de voo ainda. Tem em Criciúma o aeroporto também, em Furquilinha, na verdade. Tem em Lages, que na verdade não é Lages, é Curitibanos, o Oeste Catarinense com Chapecó e com Dionísio Serqueira. Joinville, Blumenau, Navegantes. Então nós temos uma excelente estrutura aeroviária. O problema é por que as empresas não voam para essas localidades? Por causa do custo da operação. Colocar um aeroporto em operação pega um alto custo de operação para os servidores de descida e subida de aeronaves e também os custos das companhias. Por que Jaguaruna agora está andando melhor? Porque nós somos muito perto de Porto Alegre, Chapecó também tem essa distância bastante reduzida de Porto Alegre, 300 e poucos quilômetros, e com Porto Alegre fora de ação por conta da enchente lá do início de maio. Até Porto Alegre voltar a ter voos regulares vai demorar, então esses aeroportos vão ter um pouco mais de atrativo. A moda precisa pegar, então as companhias aéreas precisam continuar voando para Jaguaruna mesmo quando Porto Alegre voltar. A Transbrasil certa vez criou aqueles voos alimentadores, eram voos regionais que levavam para um grande centro, dali voavam para o Brasil inteiro. Não tem como sustentar voos de Dionísio Serqueira, Chapecó, Navegantes, Joinville, Jaraguá do Sul rivalizando com Florianópolis em direção a São Paulo. Não tem clientela, não tem clientela em regularidade, não tem pernoite para as aeronaves, não tem pernoite para as tripulações, fica caro esse processo. Então, é preciso que o Estado, os municípios se puderem, o Estado e a União fomentem essa operação. Sozinhas as companhias não dão conta. É verdade, professor Ildo, realmente a aviação brasileira tem um custo elevadíssimo e o professor foi muito preciso em lembrar das companhias aéreas que infelizmente deixaram de existir. E lembrando que Santa Catarina agora está atualizando o seu plano aeroportuário, né, depois de vários anos. Marcelo, você que conhece também toda a realidade de Santa Catarina, o nosso Estado ele é muito diferenciável no sentido justamente, como lembrou o professor Ildo, são várias cidades polos com características diferentes e aonde a mobilidade se torna algo fundamental para a velocidade, seja na realização de negócios, seja para o deslocamento das pessoas. até pelo relevo, né, Fabiano? Você pega, por exemplo, o Estado de São Paulo, ele é ligado à capital, às cidades do interior por rodovias planas, rodovias duplicadas, então é um cenário muito mais tranquilo em relação aqui. Quem faz essa viagem semanalmente entre Florianópolis e o Extremo Oeste por via terrestre sabe de quão desafiador é você utilizar essas nossas rodovias. E nesse aspecto, a aviação civil seria uma alternativa muito interessante para isso. Vamos pegar o exemplo aqui da Colômbia. A Colômbia é um país também de relevo muito acidentado e ali a ligação entre Medellín e Bogotá, que são as principais cidades, não é uma distância muito grande, são cerca de 500 quilômetros, ela é feita essencialmente de avião, porque se você for via terrestre, em função da característica do relevo, vai levar muito tempo. Aqui em Santa Catarina me surpreende o fato de que nós tínhamos até há pouco tempo atrás uma quantidade muito maior de voos entre Chapecó e Florianópolis, são, digamos assim, as referências em termos de deslocamento aqui no estado e hoje nós temos praticamente um único voo diário. Se havia demanda naquela época, o que aconteceu? Se culpou a pandemia de que houve uma redução natural da frequência aérea em função tudo aquilo que a gente viveu a gente sabe, mas a situação já voltou ao normal. Nós já estamos, digamos assim, dentro de um novo normal antigo, parafraseando aí o que se falava na época do novo normal na pandemia. As companhias aéreas, elas argumentam que falta aeronave, falta peça, porque de fato a retomada está sendo muito forte e não insuficiente para atender, aliás, a oferta não é suficiente para atender a demanda que existe. Por isso, as companhias aéreas estão, digamos assim, privilegiando aqueles voos que são mais lucrativos, que dão mais retorno financeiro. Mas, como disse o professor Hildo, ao meu ver, a aviação é algo estratégico do ponto de vista político, econômico, para um país, para uma nação. E para um Estado também como Santa Catarina. Então, nada mais justo que haja esse tipo de estímulo por parte do governo do Estado na forma de diminuição ou até mesmo isenção do ICMS para as companhias aéreas, que em reuniões ali na Assembleia, principalmente a Azul Linhas Aéreas, foi claro, o nosso problema para ampliar voo em Santa Catarina é o preço do combustível de aviação, do querosene. Nós temos um imposto muito alto. Baixando esse imposto, a tendência é que essas companhias tenham condições de oferecer mais voos. Me parece que nós vamos ter mais voos agora saindo de Chapecó, vindo aqui para Florianópolis, por uma outra companhia aérea, que não as que já estão operando aqui no nosso Estado. Pode ser já o resultado, já é o resultado, melhor digamos assim, dessa política de redução do ICMS de querosene que foi colocada já em vigor no fim do ano passado, começo desse ano pelo governo do Estado. Esse é o nosso programa edição extra aqui na TVA ou a TV dos catarinenses que vai para um rápido intervalo e já volta para o nosso terceiro e último bloco. Fique com a gente. Nesse bloco vamos falar de um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa e iniciando na CCJ mesmo, que é a questão do estímulo à permanência do jovem no campo, através do empreendedorismo, através do fortalecimento das oportunidades para que este jovem possa manter-se na agricultura. Trata-se do projeto de lei 268 do deputado Tiago Zilli do MDB. Então acompanhou essa discussão Marcelo Fernandes. Fabiano, a respeito desse projeto ele altera uma lei que já foi criada pela Assembleia, foi aprovada pela Assembleia, aliás foi uma lei de origem parlamentar, saiu da Assembleia, que criou uma política estadual voltada ao estímulo ao empreendedorismo do jovem agricultor e a sucessão familiar no campo. Justamente com o intuito de resolver um dos grandes problemas, vamos dizer assim, que ameaçam o nosso Estado enquanto potência do agronegócio. Porque, de fato, você manter o jovem no campo é um desafio muito grande. Há muito estímulo fora do campo. Cursos, áreas de tecnologia e muitas vezes aquela propriedade familiar que é a característica do nosso Estado talvez não dê conta dos anseios desse jovem. Então, nada mais justo que você estabelecer uma política que mantenha esse jovem no campo e que estimule que haja uma sucessão para que essa propriedade não se perca e mantenha aí viva essa força que é aqui no nosso Estado a agricultura familiar, uma das razões de sermos um Estado tão diferenciado em relação a outras regiões do país. Essa proposta que foi aprovada, que é de autoria do deputado Ivan Nats, ele basicamente faz com que as escolas públicas estaduais de ensino médio que elas devem fazer atividades voltadas à área de formação de jovens do campo. As escolas convencionais, não só as escolas técnicas voltadas para a formação na área agrícola, como nós temos os colégios agrícolas, vamos dizer assim. Essa é mais uma alteração que está sendo proposta nessa política, outras, inclusive, já foram aprovadas, recentemente foi aprovada uma que abre a possibilidade do Estado conceder apoio financeiro para o transporte e para a alimentação de jovens que se deslocam de suas propriedades, das propriedades onde residem seus pais, para estudar em escolas voltadas à formação de ensino técnico para o campo, e fora outras propostas que também tramitam nesse sentido, porque essa é uma preocupação que aparece com uma certa frequência ali na Assembleia. Somos um Estado que tem a agricultura familiar com base da economia em especial da nossa agropecuária e precisamos criar estratégias para que isso não se perca, porque é uma tendência natural que às vezes o jovem, se não tiver um estímulo, ele vai procurar outras alternativas fora da propriedade dos pais, afinal, existem aí inúmeras opções para ele. Sem dúvida alguma, professor Hildo, essa situação da permanência do jovem do campo e a discussão sobre o assunto e também trazer comunicação e infraestrutura para o campo são estímulos fundamentais que o Estado também podem oferecer para que este jovem se sinta incluído ainda mais na sociedade e perceba que no seu ambiente ele pode se desenvolver tanto quanto ou até mais do que o jovem que está no meio urbano. não é? Fabiano, o Marcelo tem razão sobre a discussão, a importância dessa discussão, mas só a legislação não resolve. Acabamos de falar da falta de estímulo à produção de leite. O Estado de Santa Catarina há dois anos tinha 79 mil produtores de leite. 79 mil produtores. Hoje tem pouquinho mais de 21 mil, não chega a 22 mil. Onde foram parar esses 50 mil produtores? Alguns continuam com a propriedade fazendo outra coisa, mas uma infinidade migrou para as cidades. Tubarão, há 70 anos, 1950, tinha 87% da população no campo, 13 era cidade. Hoje é 95% na cidade e 5% no campo. Tubarão não é uma cidade com grande área territorial, apesar de ter uma boa área territorial, mas já teve muita área rural. Hoje tem muito menos. Então tem muitos sítios daquele cidadão que comprou, que expulsou por força do negócio o produtor rural do campo e foi morar ele lá no campo para morar muito perto da cidade. A pandemia transformou um pouco isso. Muita gente voltou para o interior por conta da pandemia, porque houve pavor de morar na cidade, perto de um monte de gente, onde a doença se espalhava com velocidade, com facilidade e ocasionando o número de óbitos que ocasionou. Então a discussão passa por essa legislação, mas passa também pelo suporte. Qual é a política do negócio rural que vai manter o jovem lá? A internet, a interiorização da internet, o asfaltamento das cidades desde os últimos quatro, cinco governos, a mim, Luiz Henrique, Colombo, Moisés e agora Jardim, todos levando o asfalto até a porta das propriedades. Isso não facilita a saída do camarada lá da propriedade e voltar no fim de semana? Claro que precisa asfalto, mas é preciso mais do que isso. É preciso uma condição que a propriedade rural seja sustentável. A produção de leite não está assim. Há quantos anos nós vemos um protesto do produtor de suíno que não consegue vender a carcaça do animal pelo preço investido nele. Os caras doam os produtos porque não conseguem vender. Doam de protesto que apenas luta feita. A ave, a mesma coisa, limpam os galpões, não colocam aves lá dentro, não colocam frango porque cada frango vai sair por mais caro do que está sendo pago para ele. Então, que estímulo é esse? A produção de uva. O camarada produz uva, o produtor do vinho precisa entregar uma garrafa a 170 reais. Quem é que compra uma garrafa a 170 reais? Então, o produtor de uva perde dinheiro na uva, o produtor de tomate perde dinheiro no tomate, o produtor de frango está esgoelado lá no banco, todo endividado, o produtor de arroz, quando vale um pouquinho o arroz, no outro ano, o governo traz arroz da China, o governo traz lente no exterior. Então, assim, é preciso cuidar do produtor, sob pena de nós rapidamente nos transformarmos num Estado e num país importador de alimentos, porque há países que cuidam do seu produtor, que não é o nosso caso. Então, é muito grave a condição. O que eu estou dizendo se diz há 30 anos e nada é feito. Essas políticas que a Assembleia adota são necessárias, mas é preciso outras políticas que ajudem o produtor a se manter no campo. Uma vez que o produtor vendeu todo o plantel de vacas, animais que custam 10 mil reais, 7 mil reais, produtores de leite para a carne, vendeu a 4, 5 mil, ele não volta porque leva um ciclo, leva muito tempo para voltar a produzir animais de leite. A mesma coisa o solo, a mesma coisa todas as áreas. Depois que o jovem saiu, ele não volta mais. Depois experimentou as facilidades na cidade, de ir no mercado buscar o que quer, mas de onde é que vem o dinheiro? Então, é preciso ter muito cuidado que estamos enfrentando, brincando com fogo com o nosso futuro. Sem dúvida alguma. Bom, Marcelo, quero agradecer aqui tua presença no nosso programa Edição Extra, sempre muito bom tê-lo aqui conosco e espero te encontrar aqui neste espaço para que juntos possamos comentar, elucidar e principalmente esclarecer o nosso telespectador e aquele que nos acompanha sempre aqui no programa. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço a Beno pelo convite e deixar uma saudação ao professor Hildo pela parceria em mais este programa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, professor Hildo. Da mesma forma, uma alegria o encontrar aqui no Edição Extra, professor, que tem essa missão muito nobre também de ajudar a formar novos colegas de profissão, novos jornalistas e atuando também aí na TV Unisul lá em Tubarão. Obrigado, professor. Sucesso. Obrigado, Marcelo. Um grande abraço. Muito obrigado, Fabiana. É sempre, eu considero sempre a oportunidade de participar, considero relevante a participação, dar opinião aqui, externar pensamentos, informações, curiosidades. Fico muito feliz cada vez que sou convidado. Muito obrigado. E é muito bom ter os colegas aqui e muito bom ter a tua audiência. E não se esqueça, você perdeu o programa, vá no canal do YouTube da Lesc e assista a hora que você quiser, quantas vezes você quiser e não deixe de seguir a Lesc nas redes sociais. Em todos os canais, você fica sabendo das ações do Parlamento de Santa Catarina. Muito obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade, até a próxima semana quando outro colega estará aqui no Edição Extra na apresentação. Boa semana, bom fim de semana. E aí tchau, tchau. E aí Legenda Adriana Zanotto